Tá muito difícil de votar nessa roça especial, o povo tá cansado, falou, não dá, não dá, cada vez que você clica vota pra votar, aparece, selecione as abelhas, selecione as flores, tá difícil, tá difícil, mas isso, isso aí para os robozinhos é quase impossível, tá dificultando muito os robozinhos, né? Então, assim, agora vamos falar dessa carelagem, vamos falar dessa carelagem, mas antes de eu te perguntar um negócio, você tá votando, você tá votando em quê? Você tá dividindo voto, tá votando só em um? Eu vou te mostrar aqui o motivo pelo qual o Carelli colocou essa imunidade pro André e você concorda ou não, e deixa sua opinião, é claro, mas vamos lá, o Carelli deu uma imunidade que ele tirou do, né? Tirou, Adriana Galisteu, a voz dela chegou a tremer na hora que ela falou isso, o André ficou, ah, aí vocês falam, não, não tinha na outra, nessa até, mentira, foi claro e específico, o último fazendeiro não terá imunidade e não indicará, pronto, foi específico isso, a Nádia questionou, a Nádia ficou quieta não, tá? E aí, o resto das pessoas queriam questionar também, quem tava ali na sala, também quis questionar, tá? Tanto o WL quanto o Chay quiseram questionar, apesar de que não votariam no André, entendeu? Só a Nádia mesmo ia votar no André, mas eles quiseram questionar, só que assim, vai questionar a produção nos 45 do segundo tempo? Não vai, é melhor pegar e ficar quietinha, Nádia, tá nem aí mesmo, é a questão que ela quiser, brigou com o André ontem à noite, e André, gente, coraçãozinho pra você, coraçãozinho pra você, seu coração tá muito amargurado, trá trá trá, é, sei lá o que, metralhadora, trá trá trá, o André briga muito engraçado, gente, ele não brigou ao homem que vai pra cima, não, é muito briguinha de mulherzinha, é muito engraçado, eu sou fã do André, tá? Sou fã do André desde sempre na vida. Agora, por que Carelli, eu, Carelli, por que Carelli fez isso? Eu penso em uma coisa, pro Carelli agora a Nádia sair ou ficar não faz mais diferença, eu acredito, tá? O Carelli não acha que Nádia vai vencer, nada disso, não, eu tenho uma visão muito diferente, sabe, de reality, eu penso que a Nádia, ela fez diferença, assim, nessa chatice dela, assim como a Márcia Fou faz muita diferença, assim como cada um criou o seu personagem que deu polêmica ou não, tem, claro, tem umas plantas que, né, mas enfim, no meu ver, vocês lembram quando o Carelli eliminou o Sander, fez aquela prova que no caso ficou a Jaqueline e o Lucas contra o Sander, o Sander foi pra Rosa e foi eliminado? Eu penso que é mais ou menos por aí. A chance da Márcia Fou ir pro terceiro lugar, ir pra final é muito grande. A Márcia, ó, André, Jaqueline e Márcia são do pôr do sol, se vão os três pra Rosa agora, aí os outros dois são eliminados e voltam exatamente os três, tipo, tá perdido, o pôr do sol já ganhou, entendeu? Não colocando o André, vai ter esse impasse que vai voltar ou a Nádia, vai voltar a Márcia ou vai voltar o Chá, vai voltar o WL e Márcia estava perdendo pra Nádia, tá? Márcia estava perdendo pra Nádia, Nádia estava ficando e Márcia saindo, porque as duas ali, elas têm um público, então elas estão disputando. Não acredito na saída das duas e não acredito que as duas vão ficar, uma vai sair e a outra vai ficar. Só que eu vi nas enquetes agora, de oito e meia, a Márcia subiu e aí a Nádia despencou. Então eu acredito que o público da Jaqueline, pra tirar a Nádia e o próprio público que não quer a Nádia, começaram a votar na Márcia, pra subir com a Márcia e a Nádia ser eliminada. Agora, há quem diga que fez isso pra segurar a Nádia, que é uma configuração onde tá favorecendo a Nádia sim. Essa questão do André não tá na roça, favoreceu bastante a Nádia e sim, a Nádia pode voltar dessa roça. A única coisa que eu vejo pra Nádia não voltar é votando na Márcia também. Não sei, mas deixa sua opinião aí que eu quero saber.